Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? Fuge do cavaco, o alagoano estourado Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão, enquanto eu aperte um fininho E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara, e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marquimotô, tamo junto, é nóis Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando O som que toca no seu paredão tem nome Isso é bondido, gato preto Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe Que morri Bora, tá andando, pô Eita, amoresta Tá errado, pô, de uaca, só eu te falo depois que eu tô com você, tá bobando Peraí 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 Peraí, vem fazendo a posição, jogando assim Então, eita, resta, para Enquanto chamo o guaxinim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Tiago em CD, Jeff em CD, tamo junto Faz a ponte Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a ponte Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a ponte Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a ponte Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando 083-993-27-7077 E 8124-6378 Liga pros caras Bruno com a casa Jordão Guimarães Bola JV Açaíteria Grupo Brobal A posta esportiva Tamo junto e misturado Oh Daquele modelo Ai Passando em pouco Eita Amoresta Oh Calma aí Marquimoto Calma aí Marquimoto O alagoano estourado Eita porra Bicha doida Do carai Tá sentando Com força Enquanto a chuva Cai Eita porra Bicha Maruca do carai Tá sentando Com força Enquanto a chuva Cai A chuva cair lá fora Nós dois aqui dentro É que isso é o céu Vai Deixa eu cantar um pouquinho Minha filha Momento Só no poque Póque 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 Deixa eu cantar Amor Só no poque Tá bom Canta sozinha Vai Pura 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 A chuva cair lá fora Nós dois aqui dentro Segue Su Seu Vagem Coisa De Mãe Só no poque Póque 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 Alô Grupo Global Aposta Esportiva De Queimada Tem que Respeitar JV Açaiteiria Tamo Jumbo Ó Meu parceiro É Piquinho Pratas A melhor De Campina Grande Eduardo Eduardo Tamo Jumbo De Misturar Eita porra Bicha Adoidado Carai Tá sentando com força Enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Se é que isso eu vagem Coisa de imamento Póque 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 Mas no Póque Vai lá fora Nós dois aqui dentro Se é que isso eu vagem Coisa de imam Póque 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 Para o meu parceiro Wellington, WM Turismo, tamo junto e misturado Meu parceiro Cugido Cavaco, o Alapuã misturado Ó, meu parceiro Leozinho CDs, moleque CDs, povo de CDs Bora, RDS7 CDs Daquele modelo, passando um pouco por pouco Eita, moresta Calma aí, Marquimodo, calma aí, Marquimodo Puxa do Cavaco, o Alapuã misturado Impressionante, meu controle quero atender a rafa Maruca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Bora, meu parceiro Linha Desivagem, chama na virada Impressionante, meu controle quero atender a rafa Maruca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada É o Faridão Burra Verde, louca na fila É preta linda, preta, gata preta, tá maravilhosa Quero ir pro fluxo, pra sentar na minha piroca Tá louca de bala, tá louca de catu Aba, joga, ca, joga, vai caralho Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Impressionante, meu controle que ela tem da rafa Maruca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante, meu controle que ela tem da rafa Maruca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada É preta linda, preta, gata preta, tá maravilhosa Quero ir pro fluxo, pra sentar na minha piroca Tá louca de bala, tá louca de catu Aba, joga, ca, joga, vai caralho Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Agora meu patrão, Matheus Muniz Estourado, tem que respeitar É aparelhinha, mete, mete Passando em pouco Alô, importa, JL, tamo junto e misturado LP Produções, meu parceiro VAG WA Produções Oi, oi Eita, moresta Aquele modelo Vai Passando em pouco Hoje no cabaco Eita, moresta Passando no som pra tu ver Calma aí, Marquimoto Calma aí, Marquimoto E os moreca é faixa preta Bem gostoso e te fode Do jeito que tu gosta Vem sentando assim, ó E confessa pra nós que tu tá viciada Querendo sentar do jeito gostosinho Erero que essa novinha Doida pra sentar em mim Ele é louco, esse novinho Louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho Doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte No grelho Então soca forte Soca, soca forte No grelho Então soca forte Soca, soca forte No grelho Então soca forte Ela é louco, ela vai E joga no zoom Da clusinela Da tapa na bunda dela Então joga no zoom Da clusinela Da tapa na bunda dela Então joga no zoom Da clusinela Da tapa na bunda dela Então joga... Vai repetir de novo, velho Pera aí, ó Então joga no zoom Da clusinela Da tapa na bunda dela Então joga... Pera aí, Lula Oxi Da tapa na bunda Daquele modelo Vai segurando Isso é bondido O gato O perco, o som que toca No seu palindão Olha meu parceiro Fugir do cavaco Alagoando estourado E o chão cedei O moral de Uibahí Ó E os moleque É faixa preta Bem gostoso E que fode Eita, errei aqui E vem sentando assim, ó E confessa pra nós Que eu tô tá viciada Querendo sentar Do jeito que gostosinho Eita, moresta Tá doida pra sentar em mim Ele é louco Esse novinho Louco pra botar em mim Ele é louco Esse novinho O doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte No grelo Então soca forte Soca, soca forte No grelo Então soca forte Soca, soca forte No grelo Então soca forte Ela é bom E joga no zoom Da clusinela Tá tapa na bunda dela Então joga no zoom Da clusinela Tá tapa na bunda dela Então joga no zoom Da clusinela Tá tapa na bunda dela Então joga Vai repetir de novo, velho Então joga no zoom, tá a cozinela Dá tapa na bunda dela e tão joga Pera aí Lula Lula fica aqui atrapalhando o estúdio aqui Não me querendo cagar no estúdio, aí é foda, né? Aquele modelo Meu parceiro é o Kikim de Pratas J.R. Saldes Vai Tijel Vai de mim aí Tijel, tá com a santa retorada aqui Eita moreta Daquele jeito Oh, mata-me, pô, pô, pô Isso é bondido, gato, pê Eduardo, Eduardo Vamos juntos e me curar E começou a putaria Como de conforme tu votou a fantasia Veio de uniforme E quando apareceu já latejou legal E se lembra nosso ensino fundamental A prelimina vai gostar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Não vai gostar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Batéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Bora meu parceiro Pai Olímpio, o rei do braço Daquele jeito, alô Welton Júnior, Rompeiro Cdeis, Lc de voações E começou a pontaria, e como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu o relato E se lembra nosso ensino fundamental Na prelimina vai gozar, acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Não vai gozar, acontece o que acontece Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Bateira de hoje, sempre só 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 na treta Bateira de hoje Bateira de hoje Bateira de hoje Olha parece que nem fala parece que dá ideia Novinha doida da porra senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi no ouvido Olha parece que nem fala parece que dá ideia Novinha doida da porra senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi, nem foi no ouvido e já tá me citando a beça O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Marrosando um povo Pra te levar com acolher Só a cacaca ou a cacaca Só a cacaca Aqui é sim Só a cacaca Só a cacaca Só a cacaca Casca Cacaca Hacaca Olha parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doida da porra, senta na ponta da peça Que nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Poxa, cadê o tom? Sabe o tom, porra? Olha parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doida da porra, senta na ponta da beça Que nem foi no... Da beça, da peça Da na beça E nem foi no... Sobe o Vegas, foca aí, dizem, vai O que acontece em Vegas, vai Morri em Vegas Morri em Vegas O que acontece em Vegas Morri em Vegas Nada no morro, pode levantar em Vegas Morri em Vegas Nada no morro, pode levantar em Vegas Eita moresta, vai segurando, daquele jeito Bota no São Pato V Meu parceiro Tiadinho CD DJ Tio Filho e També tamo junto Daquele jeito Lucinho Dias, o rei das atualizações Que historinho mais diferente Da Selvasmo Toma aí, Maquimoto Meu amigo, eu tô com fome E o meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão E o gato preto tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Chamar aí, Maquiminha, Canjo Traz a maquiminha que hoje eu faço um xerecão Traz a maquiminha que hoje eu faço um xerecão Mas será que é se envolver E tá correndo o perigo Vai sentar pros marocas Vai sentar pros bandidos Tá rocona tarada Tá sentando chapada E representa a menina Eu tô louco, eu tô quente Loucona de variado Eu tô louco, eu tô quente Loucona de variado Vou sentando pros amigos Que cano pros aliados Vou sentando pros amigos Que cano pros aliados Vou sentando pros amigos Que cano poos aliados Tu tá cachorro Tu tá malvado Tu tá cachorro Tu tá malvado Presidente naaientora Tu tá cachorro Tu tá malvado Tu tá cachorro Tu tá malvado Por Santana, pois amigo Que cano poos aliados Por Santana, pois amigo Que cano poos aliados Oh Victor,idador, vai 30 personality Chama 50 Prata, vamos lá da gobo E o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão E o gato preto tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Faça que dá um nota diferente Fuge do cabaco, o alagoano estourado Traz a maquininha que hoje eu passo o xerecão Traz a maquininha que hoje eu passo o xerecão Traz a maquininha que hoje eu passo o xerecão Mas era que é se envolver e tá correndo comigo Vai sentar pros maloca, vai sentar pros bandidos Tarocão na tarada, tá sentando chapada E representa a menina, tá com aquela pepada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na divariado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na divariado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu tô 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 sentando pros amigos, quicando pros aliados 937-777 e 814-6378 Vamos com a casa de Jordão Guimarães, o mundo já sabe Divulgar aí meu parceiro pro Gido Cavaco O Aragoano estourado Tamo junto em Michurado Tamo aí Maquimoto, tamo aí Maquimoto Hoje tem um negócio aqui na minha garganta que tá cheio de curte Vou chamar meu parceiro, Dodo, pressão pra cantar comigo Vai, Dodo! Essa dor da me deixar, não vou economizar Vou tuvar a noite inteira, eu vou Pode cá, não vai durar, vou beber até cansar Vou cair da bagaceira, eu vou A resenha é na minha chora, whisky na direita Hoje nóis tá se envolvendo, até o amanhecer Quem for convidado fora, termina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer E a resenha é na minha chora, whisky na direita Hoje nóis tá se envolvendo, até o amanhecer Quem for convidado fora, termina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer Eita, murex, relaxa e aqui Puxa o cavaco, o Alagoano estourado Alô, ar em CDs, tiago em CDs Ó, isso é bondido, gato preto Alô, JTB, barbeclube, a melhor de Campina Grande Tamo junto Essa muda me deixar, não vou economizar Vou tuvar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair da bagaceira, eu vou A resenha é lá em bola, whisky na bola Inarguirê, hoje nóis tá se envolvendo, até o amanhecer Quem for convidado fora, termina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer E a resenha é na minha chora Pera aí que eu cansei Meu Deus do céu tá se envolvendo, até o amanhecer Quem for convidado fora, termina pra beber Eu tô inventando agora A melhor parte é essa daqui, segura aí Então agora que cê sabe que hoje é tudo nosso, tudo nosso Bota no doze essa nave que hoje tem show de fogo, show de fogo Me trazendo energético pra essa madrugada Mesmo sendo um tesouro eu não tô varendo nada Essas mina comigo combina, tipo droga era as mimicia Reborando essa bunda pro lado e pro outro me estiga mostrando a calcinha Minha zana do seu sutiã Ei, tem rio aqui É até de manhã Então cola comigo, vem dar um pedido, seu Dom Juan Errando tudo e cantando, todo jeito, hoje toda média Quer ser cantor? Isso aqui é bom do gato preto Daquele jeito Bora meu parceiro Zé Piscina Curitiba Meu parceiro Marco de Apertura Tamo junto Daquele jeito Rádio C10 Creuzinho C10 Toma Repethora o novo Daquele jeito Passando em popopou Eita moesta Ei, gente Tá pegado nessa aí não, pô Coloca aí, pô Assim, ó Puxa o cabaco Isso aí, papai Isso aí, papai Mas que moto Tô no junto É nóis Tá gravando aí a RDC do C10 Meu parceiro Cepil Pio de Itambé Alisson C10 Alô Global Aposta da Sportiva Oi, novinha doidada porra É a fã que é foder no escuro E na hora do amor Elas pede pra pagar tudo Oi, novinha doidada porra É a fã que é foder no escuro E na hora do amor Elas apaga, apaga, apaga Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo Quem é esse amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga luz, apaga tudo Quem é esse amor? Daquele modelo Isso é bondido, gato preto Tá ligado? Arô Felipe, mostra o mostrinho, tamo junto e mixurado Conquista CDs, LC divulgações Oi novinha, doida da porra, era só quer fuder no escuro E na hora do amor, elas pedem pra apagar tudo Doi novinha, doida Calma aí, fai o mix, vai cagar nisso os bares, hein? E na hora do amor, elas pedem pra apagar tudo Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Quem é esse amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga luz, apaga tudo Quem é esse amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Quem é esse amor? Olha meu parceiro Tiaguinho CDs Vem cá Tiaguinho CDs, bata aqui os bares, pô Alô Tiaguinho CDs, tamo junto DJ Piu Piu de Itambé Meu parceiro Rádio CDs A qualidade é em morar, viu pai? Tamo junto Tripinho MP3.net FugindoCavaco.com Eita porra Eita moresta Ó Vai Passando em pouco Pô Agora deu a puresta Calma aí Maquimodo Calma aí Maquimodo Alô Alô Sucedez Fugindo Cavaco E de Roreto em Campina Para ir via o estresse Eu sou gato preto Então respeita o moreque Chamei no grau era Ficou impressionada Pô Porque na Ornete Vai passar rara na placa Que Marques me botar, saca grito nessa coisa Que Marques me botar, saca grito nessa coisa Eita, amoeba, puxa do carvaco, o alagoando estorado Eu tô com um negócio na garganta aqui, agora vai, viu Bora meu parceiro, Daniel DS Trade, o moral do RN, viu JV Açaideiria, o moral de queimadas É nóis, alô Danilo, DL Stories Didi Roretto em Campina, Paris Eita, traga a boca, tá cheia de cuspe, um guri Mas meu nome é, ó Chamei um grau, era, fico impressionada Por quê na Horns time vai chafararã na placa De marcas me vota, saca dito nessa, pô Fantana me acho chata, pô De marcas me vota, saca dito nessa, pô Fantana me acho chata, pô actresses Fascana me acho chata, pô Grava aí meu parceiro, Rd7 CDs Meu parceiro Juninho Bateson Fiat Sem Loba, Caminhão Aruba Ó, Cé Bondido, Rato e Feito 93, 37, 70, 77 E 81, 24, 33, 75 Fato que eu não digo o nome do telefone Sim, tá bonito Ó, ó, que pedal mais gostoso Tá batendo certinho Solta o contrabaixo aí, boca de fulô E a boca de fulô, como tô canta direitinho Solta o médio aí meu parceiro, vai O médio Eita, vira o ouvido do mês, tão estoura Tá aqui, solta tudo aí, solta tudo Vai, vai, passa tudo, vai Passando aí, pô, pô, pô Eita, amoresta Ó, bora paredão, pô, vejo Tamo junto, RL Gravações Meu parceiro Tiago Diúlio, tamo junto e misturado daquele jeito Ó, meu parceiro Henrique de Alagoas Meu parceiro Uga Uga, Natal Promoções Meu parceiro Iaco da N1, tamo junto e misturado Oi, meu parceiro Eto do Oraco Matheus Muniz e Porto JL Meu parceiro Wagner, WA Produções Agora meu parceiro LP Produções de Alagoas Joga baixinho, joga baixinho DJ Jota Marceiro Produções Meu parceiro Márcio da Cast Produções Bahia Índio Divulgações Flávio e Burgerito, tamo junto e misturado Black CDs, Gold CDs Ai, meu parceiro RD7 CDs, tamo junto Leozinho, CDs Bora pro Giro Carvalho, tamo junto Alagoas Estouradas Tiagui CDs, Jeffing CDs E o Xan CDs DJ Pio Fio de Itambé Ó, ó Meu parceiro Hélio Júnior LC Divulgações WN Turismo O Elton Goro, tamo junto JV Açaí Tereta Que é a loucada, né? Alô, vamos provar uma porta esportiva Varejão LP de Alagoas Pini Pratas Eduardio Eduardio Vai, não vai